Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o Greg é bom Menina, fica à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa gata Me liga mais tarde, vem balada, quero curtir com você Na madrugada, dançar, pular, até o som raiar Me liga mais tarde, vem balada, quero curtir com você Na madrugada, dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir o som Que hoje vai rolar Gata me liga mais tarde, vem balada, quero curtir com você Na madrugada, dançar, pular, até o som raiar Gata me liga mais tarde, vem balada, quero curtir com você Na madrugada, dançar, pular, que hoje vai rolar Gata me liga mais tarde, vem balada, quero curtir com você Gata me liga mais tarde, vem balada, quero curtir com você Na madrugada, dançar, pular, até o som raiar Gata me liga mais tarde, vem balada, vem Gustavo Lima, até de mandada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você O Gan Nigo de Salvador, vem chemistry vai rolar E aí, vem balada, vem balada, vem balada, vem balada, Caitirarê V buenos times tarde, vem balada, vem balada, vem balada, vem balada, 하 articulaire com você Chegódlla no cabelo, tem balada, vem balada, breakurei mais tarde e vem balada, vem balada, vem balada E depois namorar, curtir o som Que hoje vai rolar, vem balada, jogada già Gata me liga mais tarde, vem balada, vem balada, quero curtir com você Na madrugada, dançar, pular, até o som raiar A balla do gol. Quem gostou, joga a mão pra cima e balança!